Olá pessoal, sejam bem-vindos ao Imóvel e Negócios Imobiliários. Meu nome é Louros Leal, hoje estou aqui com o meu colega Guilherme Volk, ele é corretor aqui no escritório e ele vai trazer um assunto bem importante aqui para vocês que é por que comprar um imóvel imobiliário com brilho através de um corretor. A função do corretor é auxiliar o investidor a encontrar o melhor negócio dentro das características e condições que ele procura. A gente elencou alguns tópicos que devem ser levados em consideração para que você opte por buscar um corretor como a primeira alternativa ao vir buscar um imóvel no Almeida Camboriú. Primeiramente o conhecimento do mercado, poder de negociação e a assessoria que ele vai prestar a você. Então sobre o conhecimento do mercado, como o Louros sempre diz, nós estamos em uma cidade que é como uma loja, repleta de opções, repleta de imóveis que estão disponíveis à venda e o trabalho do corretor é fazer um filtro dentro daquilo que você procura e ajudar você a encontrar o imóvel que você quer investir. Ele vai auxiliar fazendo análise dos empreendimentos dentro de uma região ou de uma característica que você está procurando e vai te orientar a encontrar alternativas dentro desse empreendimento. Se você for hoje em uma consultora, ela vai lhe oferecer as oportunidades que ela tem em pauta. Aquilo que ela tem dentro de uma tabela disponível à venda e vai te limitar a essas opções. O corretor não só é parceiro dessa consultora e vai te trazer essas mesmas ofertas, como ele vai buscar para você alternativas de outros investidores, de pessoas que compraram e hoje estão vendendo e ainda irão te auxiliar buscando no mercado, ou seja, parceria com outros corretores para encontrar o melhor negócio dentro de um empreendimento específico, por exemplo. E até mesmo entrar em contato com outras construtoras que seguem o mesmo padrão desse imóvel que você está vendo e tentar outras negociações do mesmo. Exatamente. Então o corretor ele te traz, além do conhecimento, ele te traz o poder de negociação. Através da experiência que ele teve em outras negociações, às vezes com o mesmo consultor, às vezes com o mesmo investidor, ou às vezes que ele tenha visto acontecer no mercado com outros corretores parceiros, ele vai te trazer essa experiência para a sua negociação. Ou seja, ele vai conseguir identificar se realmente esse é um bom negócio. através do conhecimento que ele teve em outras negociações e até mesmo no prédio em que você está interessado. Isso desde o aceito de uma permuta, condição de parcelamento ou valor de entrada, essa experiência vai ajudar para que a sua negociação seja mais bem sucedida. E o corretor ele consegue trazer um parâmetro, um parâmetro se dentro do mercado esse negócio está sendo realizado, ele é realmente de fato um bom negócio. Além disso tudo, tem a questão da assessoria. Uma vez que você encontrou aquilo que procurava, você fez uma boa negociação, o corretor ele ainda traz a assessoria jurídica e contábil. Nós hoje no escritório, nós temos aqui um contador que auxilia o nosso cliente e nós temos um advogado que também presta toda a assessoria. Tudo isso nós fazemos a intermediação para garantir que tudo vai estar livre e desembaraçado e que vai ser feito um negócio com segurança. Além de toda a questão da assessoria documental. Você sabe que você não precisa se preocupar em cartório, registro de imóveis, prefeitura, você não precisa correr atrás de documentação, de certidões, guias negativas. Tudo isso o corretor faz para você. Então hoje o melhor alternativo realmente é buscar um corretor de imóveis, alguém de confiança que vá fazer um trabalho sério e honesto e procurar aquilo que você procura. Ele vai te dar toda a assessoria para que seja feito um negócio com segurança. Então é isso pessoal, espero que tenha ficado claro a importância da assessoria de um corretor na hora de você comprar o seu imóvel aqui em Balneário Camboriú. E nós da Imóvel Negócios Imobiliários nos colocamos à sua disposição. Os nossos contatos estão aqui embaixo. E até o próximo vídeo.